Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e eu desejo a você uma excelente quarta-feira. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral, hoje dia 4 de maio de 2016. Você sabe o que nós comemoramos hoje? Não sabe? Eu vou explicar. Hoje é o dia do calculista estrutural. Eu acredito que o calculista estrutural tem uma grande responsabilidade porque através dos cálculos ele vai errar bem menos ou não vai errar. Hoje é o dia de Star Wars, Guerra nas Estrelas. E também dia de São Floriano, você que é ligado à Igreja Católica. Nós temos várias formas da sua participação. Temos o site euestocomvocê.com.br para você acessar. No site você pode assistir o nosso programa ao vivo. Eu sempre lembro repetidamente, por quê? Porque às vezes o telespectador pode esquecer. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele embarcou quinta-feira passada, ele foi para o Japão. Ele está de férias, ele tem um amigo que trabalha lá, brasileiro, está morando lá, trabalhando lá. E ele vai passar uns dias lá. E ontem ele mandou um WhatsApp, lógico, o WhatsApp foi de madrugada, que seria a parte da manhã no Japão, dizendo Assistiu o Hora Geral aqui no Japão, Douglas? Estou bem informado, obrigado. Essa é a facilidade da comunicação, né? Então nós temos o site, no site ele pode ser acessado, além de muitas informações, você assiste o nosso programa ao vivo. Temos o e-mail que é o horageral.com.br, temos o telefone que é o 3041-6777. Hoje nós vamos conversar com o Alexandre Ribeiro da Cooper Rádio Taxi, a principal cooperativa de taxis aqui na cidade de Santos. Vamos discutir sobre a importância ou a proibição do Uber, se existem Ubers funcionando aqui na cidade de Santos, porque a cooperativa tem o conhecimento da movimentação dos taxistas. O fato de nós não estarmos mais no verão, isso acontece de ter uma queda na movimentação da solicitação dos taxis, né? Enfim, o Alexandre vai conversar com a gente, já esteve aqui, está retornando e vai tirar dúvidas dos telespectadores pelo 3041-6777. E temos também o WhatsApp, que é uma outra forma de participação. Foto, vídeo, imagem, áudio, enfim, fique à vontade. Este é o Hora Geral, e não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral desta quarta-feira, eu quero fazer um convite. Qual o convite? No dia 29 de maio, eu sei que ainda faltam alguns dias, mas eu vou lembrar sempre. Nós estamos comemorando, neste mês de maio, o mês do combate à doença celíaca, né? O que é a doença celíaca, Douglas? É a intolerância à lactose, ou seja, portadores de outras intolerâncias e alergias entre familiares e amigos para apoiar essa divulgação, essa solicitação do Hora Geral. A concentração vai ser na Praça das Bandeiras, às duas da tarde, rumo à Concha Acústica, né? Para finalizar essa caminhada com um belíssimo sorteio recheado de produtos sem glúten e sem lactose. Os participantes poderão ganhar camisetas, bonés e laços verdes. Eu não nego, eu esqueci o meu laço verde, né? Eu vou usar a partir de amanhã, vou pedir para que a produção me lembre, né? Eu quero usar o laço verde durante todo esse mês de maio, porque é o mês da doença celíaca, de combate à doença celíaca. É uma doença silenciosa, nós já trouxemos aqui o doutor Clemente, vamos trazer outros especialistas nesta área para poder estar informando o telespectador, né? Ou seja, às vezes, por essa doença silenciosa existir, as pessoas não conseguem diagnosticar. E quando elas trocam, começam a mudar a refeição sem glúten, né? Com uma diminuição ou praticamente retirando a lactose, elas acabam tendo uma qualidade de vida. Ou seja, o celíaco passa por esse grande problema de não consumir alimentos que contenham glúten. Mas isso é um novo programa que a gente vai fazer para estar divulgando essas ações. Então, se você ver alguém com o laço verde, é porque nós estamos no mês de combate à doença celíaca, tá certo? Bom, vamos continuar com a Hora Geral? Vamos conhecer a partir de agora as manchetes dos principais jornais desta quarta-feira ao vivo. Folha de São Paulo trazendo como destaque, olha só a manchete da Folha. Janot denuncia Lula e afirma que ex-presidente viabilizou Petrolão. Procurador-geral também pede ao STF para investigar Dilma. Presidente e antecessor negam a obstrução da Lava Jato. É o mínimo, né? Vai ter que negar. Agora, segundo a manchete, sabe o que está dando a entender? Que está chegando no Lula, né? A gente sabe que existem indícios, nós não podemos fazer acusações levianas. Mas, o Janot, o Ricardo Janot, que é o procurador-geral da República, ele denunciou o ex-presidente Lula no STF, sob a acusação de obstruir a justiça. Ou seja, de obstruir a investigação Lava Jato. E aí, mostra que a delação do Delcídio acabou contribuindo para esses indícios. O Janot ainda pediu a inclusão de Lula e outros 29 pessoas no inquérito do STF. Segundo ele, o Petrolão jamais poderia ter funcionado por tantos anos e de forma tão ampla e agressiva sem a atuação do ex-presidente. Você sabe o que é isso, amigos do Hora Geral? Essa declaração do Procurador-Geral da República? Vocês pararam para analisar? Eu, aqui, como jornalista, estou reproduzindo o que está na primeira manchete, na primeira página da Folha de São Paulo. O Janot mesmo falou, o Petrolão só poderia durar tanto tempo com a anuência, com a autorização, com a conivência do ex-presidente Lula. Está ali na primeira página. Então, por causa destes indícios, ele está oferecendo... Pode colocar, coloca de novo ali a manchete. Por isso que ele está denunciando Lula e afirma que ex-presidente viabilizou o Petrolão. Eu espero que o melhor aconteça para o Brasil. O que a gente não pode é ficar diariamente vendo manchetes tão negativas e o país praticamente parado. Douglas, o que é um monte de gente ali em cima daquela mesa? Parece que são estudantes. Exatamente isso. São estudantes no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde pediram investigação de contratos superfaturados de merenda na gestão do governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a foto aqui, ampliar a foto para mostrar. Literalmente, os estudantes invadiram a Assembleia Legislativa. Olha lá, bandeira da UBS, né? Ficaram em pé ali e é o seguinte, eles estão reivindicando uma investigação com relação aos contratos superfaturados. Isso aconteceu no dia de ontem. Está ali, ó. Alunos invadem a Assembleia de São Paulo para pedir a CPI. Cerca de 150 estudantes de colégios estaduais paulistas invadiram a Assembleia de São Paulo e pediram a instalação da CPI que investigue a máfia da merenda. O presidente da casa, Fernando Capês, foi citado em investigação sobre o esquema. Há suspeita de que tenha recebido propina. Ele nega. Deixa eu ver aqui, arrumar a parte de baixo da Folha de São Paulo. Olha só a foto emblemática, hein? Caramba, invadiram mesmo a Assembleia Legislativa. Temer apoiará empresas aéreas com 100% de capital externo. Que foto é essa da presidente dando risada? Deixa eu arrumar. Ah, agora entendi. É a presidente Dilma, né? Eles colocaram uma legenda interessante. Clima quente. Presidente Dilma acende a tocha olímpica em Brasília. Manifestantes a favor e contra o impeachment estiveram perto de condutores do símbolo no primeiro dia do revezamento, que irá até o início dos Jogos do Rio, que vai acontecer em agosto. Olha só. Cadê o Estadão? Estado de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete. Janot denuncia Lula na Lava Jato e pede investigação contra Dilma. Olha só a manchete. Lógico, as manchetes, a maioria estão com essa mesma manchete, onde Janot denuncia Lula na Lava Jato. Presidente e ex-presidente são acusados de atrapalhar a operação Lava Jato. Lógico, a defesa diz que não, que não existe nada. Deixa eu ver aqui a parte de baixo do estado de São Paulo, nesta manhã de quarta-feira do Hora Geral. Olha só que foto emblemática que eles fizeram. Fizeram um mix ali, uma montagem aí do fogo olímpico com o rosto da presidente Dilma. Ficou bonito, Felipe? O que você achou? A montagem ficou bonita, né? A montagem, né? A montagem. PSDB deve ficar com cidades Agu e também o Itamaraty. PSDB que queria participar do governo, agora vai participar, né? A Advocacia Geral da União, também Itamaraty. Vamos aos jornais locais? Vamos aos jornais locais. Jornal da Tribuna trazendo como destaque. Região tem a segunda morte por H1N1. Casos da doença pulam de 9 para 72, uma alta de 700%. Juiz de Sergipe retira o bloqueio do WhatsApp. Para a alegria de todos, né? Ex-presidente Lula é denunciado ao Supremo. Espírito Olímpico em alta. A chegada da tocha olímpica ao Brasil e também o início do revezamento passará por mais de 300 cidades em 95 dias. Olha que bela imagem. Deixa eu arrumar a imagem aqui, ó. A parte, olha só. Em busca da próxima fase. Temos ainda ali. Merenda vira bandeira de luta de estudantes. Vatex abrem 680 vagas na região. Tem ainda em suplimento do Jornal Motor. E ali a nova tática. Os servidores de São Vicente paralisaram ontem no final da tarde. De novo, ali o José Menino, a divisa entre Santos e São Vicente na orla. Os servidores, eles não aguentam mais. Eles querem o posicionamento do prefeito Bire. Vai pagar quando? Por que esse rescaloramento? E o nosso aumento salarial? E eles estão, lógico, totalmente preocupados por esta irregularidade no pagamento que acaba prejudicando também os serviços aos munícipes de São Vicente. Diário do Litoral traz na primeira manchete aqui. Janot denuncia Lula e o liga à organização criminosa. Aposentado se queixa em Cubatão. Dilma homologa terra indígena em Peruíbe. Onda de assaltos na zona noroeste assusta comerciantes. Deixa eu ver aqui a outra parte de baixo. Deixa eu arrumar aqui a foto. Tocha Olímpica chega ao Brasil. Nós temos ainda WhatsApp. Após desbloqueio, desembargador cogita que STF possa ajudar com relação ao serviço e também uma normatização. Porque é óbvio, a gente não tem como esconder a importância do WhatsApp. Virou uma forma de contato, de comunicação muito fácil. Lógico que algumas pessoas mandam mais brincadeirinha, mandam mais historinha. Ó, quando mandam pra mim o WhatsApp, que tem um vídeo de 4, 5 minutos, eu nem abro, eu já deleto. Por quê? O WhatsApp pra mim é uma coisa rápida, imediata. Por exemplo, vou me atrasar, 15 minutos, até já. Opa, olha, ele vai se atrasar, mas tudo bem. Vamos tocando a reunião ou vamos esperar. Agora, às vezes vem tanta coisa. Quer mandar um texto longo? Manda um e-mail. Quer mandar um vídeo? Manda por e-mail, né? O WhatsApp tem que ser algo mais objetivo, mais compacto, mais direto, né? Mas, bastou ele ficar praticamente 24 horas fora do ar, que você viu o alvoroço das pessoas, né? Parece que elas estavam... parece que estava faltando alguma coisa, né? Por causa do WhatsApp. Mas, está tudo sob controle. Inclusive, você pode até mandar um WhatsApp para o Hora Geral, 981-387-1000 e... Até, ó, até no WhatsApp do Hora Geral, né? A gente recebe cada mensagem. Sabe o que eu faço? Eu não vou falar a verdade, não gosto de mentir. Eu deleto. Por que que eu vou guardar uma informação que não vai me adiantar nada? Agora, lógico, quando é um bom dia, uma boa tarde, né? Quando é alguma informação importante, aí eu já repasso a produção, já repassa diretamente para o programa. Tá certo? Vamos continuar? Diário do Litoral. Ainda tem a primeira página do Diário do Litoral aqui no Hora Geral. Deixa eu ver a manchete do Diário do... Não, a parte de baixo. Deixa eu arrumar aqui, ó. Deixa eu arrumar a parte de baixo do Diário do Litoral. Deixa eu arrumar a parte de baixo do... Só isso, Diário do Litoral? Eu queria a parte de baixo do Diário do Litoral. Vem. Ah, esse é o Expresso. Região tem segunda morte pela gripe H1N1. Xerifão, Deio de Brás, tira sossego do Aldax. É no próximo domingo. Fogo Olímpico vem pra ficar. Homem é morto após abusar de menina de 10 anos. Nossa, são umas manchetes que me deixam cada vez mais irritado. 86 vagas no concurso de Bertioga. Deixa eu arrumar aqui o Expresso Popular. Ainda traz como manchete Timão. Só vai dar moral pro nacional. Olha só, é o Corinthians. Confira os 16 gabaritos da prova do concurso público de Mongaguá. Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral. Vamos continuar com informação? Vamos lá continuar com informação nesta quarta-feira? Então vamos. Por volta das 8h30 de ontem, um caminhão pegou fogo dentro de um túnel do quilômetro 52 da pista norte da rodovia dos imigrantes. Olha só como ficou o caminhão. O motorista não ficou ferido. Segundo Ecovias, as faixas da rodovia ficaram interditadas, resultando em um condicionamento de cerca de 3 quilômetros. A pista foi totalmente liberada às 10h55 e isso aconteceu dentro de um dos maiores túneis, causando uma mão de obra para retirar o veículo. O que deu a entender um mau funcionamento, alguma pane elétrica. Pode colocar a imagem? Você viu que a parte da cabine do caminhão ficou totalmente destruída, mas a carga intacta e o motorista conseguiu sair ileso desse incêndio que acabou danificando toda a cabine do caminhão. Mais informação? Por volta das 4h da tarde de ontem, cerca de 100 servidores de São Vicente se reuniram para uma manifestação a favor do fim dos escalonamentos da fórea de pagamento do funcionalismo. Ou seja, o pagamento das cestas básicas em dia, além do pagamento das férias e a reposição salarial. O ato ocorreu na avenida da Praia de Vila de Santos e São Vicente e as imagens mostram que com faixas, um grande número de servidores, eles pararam literalmente a avenida para mostrar, para se manifestar contra a falta de reconhecimento dos servidores de São Vicente. Eu entendo perfeitamente a crise que nós estamos passando no Brasil, mas o prefeito Biri deve estar mais sensibilizado com relação ao que está acontecendo. Pode colocar imagem, veja quanta gente ali na avenida. O pessoal quer uma resposta. Quer saber quando que a gente vai receber. E a cesta básica, poxa, é duro. Você tem que acordar para trabalhar sem ter uma perspectiva quando você vai receber. Próxima informação aqui no Hora Geral. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, em Cubatão, está oferecendo 40 vagas para cursos técnicos para o segundo semestre de 2016. A oportunidade para o curso de automação industrial. E as inscrições para o processo seletivo vão até o dia 5 de julho. E as inscrições devem ser realizadas pela internet. Se troco, como é? Não, tem como colocar, porque não dá para ler esse endereço de e-mail, esse site aí. Não tem como a gente colocar. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a movimentação, porque esse site é difícil da gente pronunciar e vai confundir o telespectador. Então a produção antes do intervalo, desse primeiro intervalo, vai colocar no GC e aí eu vou apresentar, porque é vaga de emprego, de curso, é importante. O Hora Geral está informando os telespectadores, tá bom? A produção já está providenciando. Em nome do Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em Plano de Saúde. Vamos conhecer agora a movimentação das estradas. Sistema Anchieta Imigrantes, hoje a operação 5x5. Não, não é 5x3. Eu já estou vendo demais. 5x3, né? Com pontos de lentidão. Muita atenção você que vai à capital, principalmente na chegada ao Planalto. A pista sul da Anchieta está bloqueada para obras. Na Cônico Domênico Rangoni, na Paz de Manoel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Jás Balsas, Santos, Guarujá, seis embarcações. Guarujá, Bertioga, uma e São Sebastião e Labela, três embarcações. O rodízio hoje é para veículos com placas finais 5 e 6. Douglas, como será o tempo nesta quarta-feira? Vamos saber agora! Sol e muitas nuvens à tarde. Pode chuviscar durante o período. A mínima de 17 e a máxima de 25 graus. Com relação àquele site, ou seja, inscrições para o curso de automação industrial, está no vídeo o site para você acessar e se inscrever. Está vendo? É meio difícil a gente falar Cetroconcurso, né? Ou C... Melhor você copiar. Por isso que eu quis que a produção colocasse o site, né? Para que você possa acessar corretamente. Porque se faltou uma letra, você não vai conseguir acessar. E desde já, boa sorte para você que vai fazer o curso de automação industrial, está certo? Vamos conhecer um pouco mais de esporte nesta quarta-feira aqui no Hora Geral? Vamos lá? O Campeonato Cidade de Santos vem homenagear o tradicional futebol de praia, que no século XX teve vários campeonatos estaduais e nacionais. Com a criação do beat soccer, o futebol de praia ficou esquecido nos grandes centros. Mas em Santos a tradição continua. Esse é o tipo de modalidade que é praticada nos 7 quilômetros de praia de Santos. E é jogado com 10 atletas de linha e um goleiro com as mesmas regras do futebol de campo. Por isso, a Lidesam, que é a Liga Desportiva Santista, realiza o quinto campeonato Cidade de Santos de futebol de praia. Que teve início no dia 5 de abril e termina no próximo dia 13 de maio. Acompanhe os resultados dos jogos nas próximas edições aqui do Hora Geral. Bom, nosso convidado já está aqui o Alexandre Ribeiro. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Douglas. Bom recebê-lo aqui mais uma vez no Hora Geral. Eu que agradeço o convite. O Alexandre é presidente da Cooper Rádio Taxi. A Cooper Rádio Taxi é a principal cooperativa e quando a gente fala que é a principal cooperativa não é pra desmerecer as outras cooperativas de forma alguma, mas tem aquela que é maior, que tem um atendimento maior na nossa cidade. E eu me lembro que o logo da Cooper, antes dessa padronização, que praticamente diferenciava dos outros taxis. Parece que era aquele tubarãozinho, né, Alexandre? É verdade. A gente tinha um padrão visual aí de 27 anos, já consolidado no mercado. O pessoal viu os nossos carros já de longe, pela luminosidade dos números, etc. Todos brancos. E nessa padronização que veio dar uma certa organização, alguns ganharam, outros perderam. E nessa situação de algumas ocorrências, alguns acidentes, a gente acabou sendo tudo farinha do mesmo saco, vamos dizer assim. Quando você fala assim, em termos de reclamação, e o que eu converso com alguns taxistas, às vezes eu até pra não me estressar, eu chamo o táxi que é mais fácil, porque aí você não precisa arrumar lugar pra parar o carro, não é praticamente surpreso com flanelinha, às vezes você quer sair mais tarde, o táxi é mais rápido, então eu costumo pedir táxi. O que eu observo, já conversando com o Alexandre, vou até provocar, com essa padronização, parece que todos os táxis estão ligados a uma única cooperativa. E não é isso. As cooperativas, elas continuam, cada uma, no seu estabelecimento, mas a padronização acabou unificando. Para o bem, me desculpe, e para o mal. Sim. Como reclamar e como identificar que aquele táxi, ele é de uma cooperativa ou é um táxi comum? Principalmente pela porta traseira, a gente diferencia as rádios pelos logos, e o seu nome fantasia. E em relação aos comuns, pelo prefixo. Então, são duas situações, né? A cidade tem 1.161 táxis, praticamente 50% é de rádio táxi e 50% é o comum. Se você prestar atenção no prefixo do carro, né? Que estão nos dois paralamas dianteiros e no porta-mala, os carros comuns, eles vão ter a letra C, se diferenciam por ela a letra C e por uma milhar, né? Sempre a letra C de táxi comum e a milhar, quatro números. Justamente, o carro comum. Já as rádio táxi se diferenciam pela letra P, né? De prefixo e uma milhar também. Agora, pode ter um C com o mesmo número do P e detalhe da letra é muito importante, porque já chegou reclamação, por exemplo, na Cooper, colocando uma letra C, com um numeral muito próximo do nosso, só que a gente só consegue diferenciar se é carro nosso ou não, principalmente pela letra. C ou P? C ou P. Agora, qual a diferença do C ao P? Você acabou falando que o P é das cooperativas e para reclamar, então, reclamo na cooperativa. E quando é que táxi comum, aonde que eu reclamo? Na CT. Diretamente na CT. Existe um órgão específico para essas reclamações na CT? Eles têm um 0800, que agora eu não me recordo para passar para o teu telespectador, mas no site tá facilmente visível e eles têm um departamento que eles encaminham todas as reclamações para o departamento exclusivo de transportes permissionários da CT. Agora, Alexandre, esse número de taxistas que existe hoje, você falou mais de mil, é um número suficiente para a cidade de Santos ou você acredita que a prefeitura deveria aumentar aí essas licenças? Não seria bem licença, seria uma permissão. É uma sessão de direitos, né? É uma sessão de direitos, esse é o termo correto. Você acha que a prefeitura poderia aumentar esse número ou já é um número suficiente? Eu já acho que é um número suficiente, né? Salvo em algumas situações de chuva, principalmente, às vezes acaba faltando táxi. Mas em Santos, está totalmente relacionado o número de táxi com o número de habitantes. Então, hoje, se eu não me engano, é cada táxi para mil habitantes. Se eu não estou enganado nessa relação. Então, assim, a gente... É pouco, eu acho que é pouco. É pouco, Douglas, mas assim, hoje, na tendência que as pessoas pegam táxi, procuram táxi, se você acabar colocando muito táxi, muita gente vai ficar... vai minimizar as corridas. E aí, o faturamento desse táxi num mês acaba não dando para honrar com todos os compromissos, principalmente de manutenção, que é o mais caro hoje no automóvel, é a manutenção e o combustível, né? Que está o valor na estratosfera. Alexandre, tem-se uma outra discussão também, o telespectador já pode fazer as perguntas pelo 3041-6777, uma discussão que parece que recentemente foi retomada, com relação aos táxis poderem ir ao Guarujá e vice-versa. Vamos supor, eu estou aqui na Cesário Mota, eu estou aqui no prédio da Santa Cecília TV, estou apresentando a hora geral, eu tenho um compromisso no Guarujá, eu chamo um táxi. O táxi, ele pode me levar até o Guarujá ou ele é obrigado a ficar na fila da balsa, esperando para atravessar e eu me atrasar no meu compromisso? Depende de que cidade você está. Eu estou em Santos. Se você estiver em Santos, você não pode pegar a balsa sem pegar a fila. Eu tenho que ficar na fila? Tem que ficar na fila. E se eu estou no Guarujá? Se você está no Guarujá, você pode já ir direto para a balsa sem pegar a fila. Mas peraí, mas não é uma região metropolitana, Alexandre? Não é uma coisa só? Então, o nosso presidente do sindicato, Samuel, sempre, toda oportunidade que a gente está junto com alguns órgãos competentes, a gente bate nessa tecla, porque no Guarujá eles liberaram e em Santos eles falam que é inconstitucional. Não dá para entender. Quem que fala que é inconstitucional? É a CET que fala? É... A CET joga, por exemplo, para o Detran, se não me engano, que cuida da balsa e um joga para o outro. Para a Dersa. Para a Dersa, isso, desculpa. Então, fica nesse pingue-pongue, sabe? E não só nessa situação como em outras, principalmente hoje. A gente sofre muitos problemas com mútuo, costumo colocar em algumas situações. Todos nós temos um carro, uma moto, etc. Precisa ir e vir na cidade. Vocês conseguem estacionar o carro hoje facilmente? Pelo menos para deixar sua esposa ou sua filha na frente de um colégio, sem ser em fila dupla? Não. Então, vocês imaginam a gente que vive desembarcando e embarcando passageiros. Ou seja, não tem espaço para a gente deixar. Posso falar pelo meu carro. Outro dia ele levou uma multa em menos de 10 minutos. Duas multas em menos de 10 minutos. Pelo mesmo agente, um talão com uma numeração subsequente. E a gente não tem ninguém que veja essas situações por nós. Há excessos. Não vou falar que todo taxista e nós todos não cometemos erros. Nós somos seres humanos e todo mundo comete erro. Porém, algumas situações que poderiam ser orientadas ou só advertidas, não. O pessoal passa a caneta e está cada vez mais difícil realmente sobreviver do táxi. E além dessa falta, aqui eu sempre faço uma observação com relação aos agentes de trânsito. Não são todos, né? Mas tem agente de trânsito que parece que é valente só quando está com um bloco de notas na mão. Não são todos. Alguns poucos. Mas esses poucos que deveriam orientar. Acho que não custa nada. Senhor, em cima da calçada. Ah, vou tirar. Tá bom, bom dia. Não, eles são assim os agentes. Senhor, em cima da calçada, hein? Agora não vai ser multado. Para que essa rixa, essa animosidade? Óbvio que o motorista, ele errou de parar em cima da calçada. Mas se ele for advertido e se tiver um contraponto de um agente de apenas orientar, eu tenho certeza que essa pessoa não vai cometer um outro deslize semelhante. Agora, tem um outro aspecto. Eu não sou taxista, mas tenho uma grande amizade com o Alexandre. E o Alexandre me conta cada uma. Eu vou reverter para ele. E quando o passageiro fala assim, ó, para ali em cima mesmo que eu já vou descer. Não, senhor, não pode parar em cima. Eu estou pagando a tarifa, pode pagar lá em cima. O que o taxista vai fazer? É, tem esse outro lado também. Às vezes, acaba sendo uma discussão nesse sentido. Porque nem todo mundo é igual, né, Douglas? A gente tem pessoas muito... Óbvio. De várias profissões. A gente já tem na praça engenheiro, professor. Porque a situação do país está realmente complicada. E a gente sabe que, no aperto, as pessoas acabam indo para uma atividade autônoma. E, numa situação dessa, alguns têm mais facilidade de conversar e se entender apenas conversando. Outros já não têm tanta paciência, acabam discutindo, acabam ofendendo. E gera uma ocorrência dentro da cooperativa para a gente acabar administrando. Mas a gente sempre tenta levar a situação para um bom senso, né? A gente sabe que não pode subir na guia, mas às vezes é uma idosa que precisa, tem a dificuldade de entrar e sair do automóvel. E, às vezes, a gente acaba cometendo alguma infração para poder ajudar o cidadão que está precisando do nosso serviço. Alexandre, e com relação a um tema polêmico que é o Uber? Eu sei que foi aprovado aqui na Câmara de Santos a proibição do Uber, mas também... Eu ando na cidade. Eu sei que o Uber está funcionando. Não sei se a prefeitura não é eficaz para fiscalizar, mas, a par do que acontece em Santos, numa dimensão bem menor, em São Paulo, lá está pegando fogo. Eles tiveram que ser votado algumas regulamentações, acabou não votando, os taxistas pararam em frente à Câmara de São Paulo. Como é que está a situação? Hoje, você detecta, você tem informação, porque as viaturas, os taxistas da Cooper Rádio Taxi, estão todos bem comunicados. Existe Uber funcionando em Santos, Alexandre? Existe, Douglas. Infelizmente, existe. O poder público não está fazendo a fiscalização que deveria. Nós, junto com vocês, vereadores, conseguimos sancionar uma lei que proibisse o Uber na cidade. Porém, o Uber se enquadra em várias categorias. O Uber Black, que são carros pretos, o Uber X, que são carros de qualquer cor. E aí, cada vez está mais difícil de identificar eles nas ruas. E aí, a gente conversa com a CT, a CT fala que depende da PM, conversa com a PM, a PM depende da CT. E fica esse jogo de um empurrar para o outro. Infelizmente, isso está acontecendo em Santos também, ainda numa pequena escala, mas a gente sabe que tudo é questão de tempo. E é uma situação que a gente acredita, pelo menos uma opinião pessoal minha, o Uber, ele tem dias contados no Brasil. O cidadão que está aderindo ao Uber, para trabalhar com o Uber, é uma pessoa que não tem todo o conhecimento de gerenciar um carro no seu dia a dia. Então, vamos supor que um carro de 60, 70 mil você precisa comprar. Você precisa trabalhar com esse carro, que normalmente um carro desse vai ser 2.0, 2.2. Sim, um carro de luxo. O cliente Uber não tem o perfil de andar com os vidros abertos, com os vidros fechados, com o ar-condicionado ligado. Então, você vai somando, trocar um pneu aro 16 e por aí vai. A lenda é que o Uber ganha 25% limpo em cima do taxista. Então, fiz uma corrida de 100, 25% limpo é do Uber. Ele não tem carro, ele não tem motorista, ele não tem nem sede. Então, as pessoas não se deram conta. O Uber é virtual, né? É virtual. E, na verdade, o Uber nasceu de uma necessidade nos Estados Unidos de 2008, aquela crise que muita gente se matou, muita gente perdeu tudo que tinha. Pô, eu tenho um carro na garagem, eu vou poder usufruir desse carro para fazer algum dinheiro. E aí, o pessoal do Uber criou o Uber como um aplicativo de carona. Ou seja, por que a tarifa é mais barata que o táxi, como algumas matérias jornalísticas colocam? Ah, uma corrida de 30 no táxi daria 13. Porque o Uber foi desenvolvido para ser um aplicativo de carona. Ou seja, eu estou indo para o ponto A ou B, coloco no Uber, alguém está tendo essa necessidade, ele vai rachar os custos dessa corrida comigo. Por isso que praticamente sai 50%. Então, você acha que a criação do Uber na crise de 2008, quando veio para o Brasil, ele acabou vindo de uma forma deturpada? Não só para o Brasil, mas na Europa também. Também na Europa? Eu acho que a necessidade das pessoas... A Europa também estava passando uma situação difícil. Muita gente desempregada. Quem tem um carro na garagem, acabou unindo o útil ao agradável. Porque em toda a cidade do mundo, para você ter um táxi, você precisa trabalhar com uma placa designada pela órgão municipal, que coloca esses carros na categoria de aluguel para o cidadão daquela cidade poder ir e vir. E por que chamam o táxi? Isso por causa de um taxímetro. Agora, nenhum carro poderia fazer esse serviço de aluguel sem um equipamento de controle da corrida, de distância, de tempo da corrida, que é o taxímetro, que denomina o nosso serviço. O Uber, ele funciona como? O valor depende da demanda, ou seja, eu preciso de um Uber agora. Eu tenho três Uber na minha volta, é um preço. Se eu tiver dez, é outro preço. Se eu tiver um só, é outro preço. Isso não bate com a nossa Constituição, não bate com a nossa regulamentação, nem municipal, nem federal. Agora, há muitos interesses. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas a gente vai conversando com o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro e tal, chegamos a uma informação que dois sobrinhos do Haddad fazem parte da parte executiva do Uber. Que é o prefeito de São Paulo. Então, a gente começa a ver que há interesses... Outros, né? Então, a gente realmente estamos sem força. E aí eu falo que o problema hoje nas Santos não é só o Uber, tem alguns carros clandestinos atendendo. Eu cheguei a ver, inclusive, no vidro traseiro, até telefone, WhatsApp, para a corrida de táxi. Isso mesmo. Hoje, você pesquisar no Facebook ou andar pela cidade, você vê vários automóveis com propagandas no vidro traseiro, que nós taxistas, se formos explorar o vidro traseiro para fazer um mate... São multados. A gente precisa pagar tributos e essas pessoas estão colocando no seu carro, fazendo uma propaganda e atendendo. Temos dificuldades, por exemplo, em alguns atacadões na cidade, que a gente vai parar para atender. Somos intimidados, né? Porque esse serviço está sendo feito por carros particulares, por combis e etc. Então, assim, está bem difícil a gente desenvolver o nosso trabalho, principalmente por essas situações de carro clandestino. A gente vê o trabalho de cinco anos atrás, era totalmente outro. Lógico, a coisa evolui, mas a gente tem que ter uma certa segurança. Você vai colocar seus filhos para ir numa balada, por exemplo, num táxi que não está credenciado? Não, porque não tem nenhuma identificação. Então, é até começar a aparecer os primeiros problemas para cair na milha e as pessoas começarem a ter mais consciência desse serviço. Nossa, tem perguntas. Por quê? Porque o tema é importante. Vamos à primeira pergunta pelo 30416777, Alexandre. A briga com o Uber é conflito global? Andressa Simões. Sim, Andressa. É um conflito global. Temos esse problema praticamente nas principais cidades da Europa. No Brasil também. Agora, eu acho interessante, por exemplo, não sei se vocês acompanharam nas redes sociais. Na Argentina, nem chegou a pôr um pé dentro da Argentina esse aplicativo. Eu não sabia disso, não. Eles cortaram o provedor. O Uber não funciona no país inteiro na Argentina. Ah, é nessas horas que eu admiro eles. Olha, um brasileiro falar que admira os argentinos, mas é nesse quesito Uber. É isso. Mais uma pergunta pelo 30416777, aqui ao vivo, no Hora Geral. O Uber é ilegal? É o Salvador Dias Figueiredo. Da forma que ele está sendo usado hoje, não só pelos usuários, como pelo motorista, é ilegal. Ele é ilegal. O que eu vejo de um atrativo do Uber? Deixa eu falar como cidadão. É o fato de eu chegar, vamos supor, num compromisso, num carro de luxo, todo filmado. Um carro tem uma presença. E isso é um diferencial. Mas tem o outro lado, que às vezes não é explorado e não é sabido pelo cliente. Ele não sabe quem é o motorista que vai encostar na porta dele, quem vai levar. Se ele tem uma habilitação, se é habilitado para tal. Então, acho que essas informações não chegam a pesar muito na hora que vocês chamam um Uber, por exemplo, um serviço. É, a verdade, as pessoas colocam, não, que tem antecedentes criminais, só que tudo é virtualmente. Hoje a gente sabe que a tecnologia está muito avançada. Você, com uma impressora de boa qualidade, você faz qualquer documento. Eu vou mais longe. Eu posso colocar uma Mercedes 2015, estampar na minha página do Face e falar que esse é o meu carro e eu estou trabalhando no Uber. Justamente. Quem que vai comprovar se, de fato, aquele carro é meu? O virtual aceita tudo. O que eu estendo até é essa situação para os aplicativos 99 e Itaques. O que acontece é a mesma coisa hoje. Esse motorista está cadastrado no aplicativo no carro A. Amanhã ele sai do carro A e vai para o carro C. Ou seja, no smartphone dele, ele está levando as características do antigo carro que ele está trabalhando. Ou seja, ele se credencia, praticamente, a ficar camuflado. E isso é um perigo, principalmente num país igual o nosso. A gente não pode se esquecer que há coisas muito interessantes no mundo inteiro. As pessoas que têm condições de viajar, de ver, trazer ideias para cá e a gente adaptar para a nossa realidade é muito interessante. Porém, a gente não pode se esquecer que a gente vive num país com grandes diferenças culturais e econômicas. A gente tem certa dificuldade porque as pessoas sempre dão aquele jeitinho ou de burlar ou de fazer isso. Isso é um perigo para os dois lados, que a gente não pode generalizar, mas a gente sabe que tem os dois lados da moeda. E a gente vive numa situação econômica complicada. Tem pessoas comprando gato por lebre, tem pessoas vendendo gato por lebre. E a gente tem que ficar sempre atento. Eu acho que nunca é demais a gente tomar certos cuidados. Principalmente em aplicativos ou qualquer outra situação, de você ler sempre os termos e condições de uso de qualquer equipamento, de qualquer aplicativo. Porque numa situação momentânea, você vai se deparar com um grande problema para administrar. E eu costumo dizer, toda ação tem uma reação. Nós que causamos os nossos problemas. Mais uma pergunta pelo 3041-6777. Estamos conversando com o Alexandre Ribeiro, que é o presidente da Cooper Rádio Taxi. Qual é a qualificação de um taxista? Quem está fazendo a pergunta é o Arão, da ponta da praia. Hoje, para você se tornar um taxista, você precisa ter uma CNH na categoria B, com a observação que você exerce atividade remunerada. Para isso, você só precisa fazer um psicotécnico. Porém, em Santos, você precisa se matricular na CET para fazer um curso com duração de praticamente uma semana. Que nesse curso você aprende uma série de situações para de atendimento, numa emergência ou num acidente. Agora, a CET colocou um novo módulo que é para a gente poder atender melhor o idoso. Uma maneira mais confortável da gente colocar e tirar ele do carro. Então, basicamente, são essas características. Porém, o motorista insiste e se diferencia muito, porque hoje há uma gama de profissionais na rua. Tem advogado, tem engenheiro, tem ex-comerciante. Tem de tudo. As pessoas aderiram realmente ao trabalho de taxa. A gente está surpreso, até nesses últimos seis meses, a quantidade de pessoas que estão fazendo ficha, buscando uma oportunidade na praça. Um outro aspecto também, Lóberto, quando a gente fala contra o Uber, e aqui eu quero respeitar um profissional da cooperativa, que é o Alexandre, que trabalha com isso já há anos, né? Vamos supor, eu tenho taxa num nível, num padrão do Uber que pode me atender com identificação quando eu acesso, vamos supor, a Cooper Radiotax, ou pelo aplicativo, ou pelo telefone? É, hoje a gente trabalha com alguns veículos que não deixa nada a desejar para o Uber, tá? Lógico, nós não somos a cor preta, por exemplo, por uma ordem... Porque tem uma guadronização. Justamente, na prefeitura. Um decreto que foi colocado, uma série de características. Porém, todos os carros têm ar-condicionado, né? Todos os carros têm que estar com equipamentos, por exemplo, um rádio FM, um CD, alguns têm uma TV, alguns já dão balinha, outros dão água. Então, assim, o serviço em si não deixa nada a desejar ao Uber. Porém, os motoristas do Uber, né? Vestimento, eles têm uma certa liberdade e sozinhos, acho que fica muito mais fácil de você conduzir uma situação. Na Cooper, nós somos em 160 unidades, 300 motoristas. Temos um padrão? Temos. Tentamos seguir e organizar todo dia o nosso trabalho, o nosso regulamento? Sim. Porém, volta e meia sai fora, né? Todo mundo já foi estudante, todo mundo já estudou num colégio, muita gente. Sempre sai um ou outro que quer ir sem uniforme, que quer ir, né? É verdade. Então, a gente acaba tendo que ter uma fiscalização também. Temos, às vezes, que fazer algumas situações para acompanhar o Uber, mas, às vezes, a gente não consegue, porque nós não somos uma empresa privada, nós somos uma cooperativa. Muita gente acha que a Cooper é dona dos 160 carros. Não, são 160 taxistas que são donos da cooperativa e, às vezes, 3 concordam, 10 não. É igual um condomínio de prédios, de apartamentos. Alexandre, um outro aspecto muito rápido. Eu quero relatar aqui o que aconteceu com, inclusive, uma amiga da minha esposa, que ela é corretora de imóveis. E, na pressa dela apresentar, mostrar um imóvel para um pretendente, tinha um outro, né? A situação está difícil, ela pegou um táxi e, na pressa, ela esqueceu o notebook dela, o tablet dela no táxi. A sorte foi que, quando ela parou no prédio, o zelador identificou o número, né? Por quê? Porque ali perto tem um ponto de táxi, na Torrentino Filgueiras. E, através desse número, ela deu, era, inclusive, da cooperativa, ela ligou e conseguiu recuperar o tablet dela. O que eu quero dizer com esse exemplo? Ou seja, houve uma identificação, uma segurança e ela mesma falou, a minha vida está nesse tablet. Já imaginou se ela perde o tablet? Então, nesse caso, aqui eu não quero falar contra o Uber ou a favor. Eu estou relatando algo que é importante. Quando você tem uma nota fiscal, você está seguro. Quando você tem uma identificação de um veículo que você compra ou de um táxi, você também está seguro. É muito mais fácil de você identificar. Não tem a dúvida, Douglas. Eu até gostaria, até, de enfatizar isso que você está falando. A gente se orgulha muito de ter cerca de 98% dos objetos esquecidos nos carros, né? Que a gente fica sabendo, são recuperados. A gente tenta orientar os motoristas que, assim que o passageiro desce, desembarca do carro, para ele olhar rapidamente, porque aí já entrega em mãos. É uma oportunidade interessante. Ou se ele realmente esqueceu entre uma corrida e outra, ele identificou, ele leva imediatamente na sede, para a gente já fazer um processinho, porque assim que o cliente der falta daquele objeto, a gente já sabe com que carro estava. E essa é uma das vantagens de você chamar um carro de rádio. Um outro detalhe que eu gostaria de deixar no ar, Douglas, a cooperativa, se eu não me engano, hoje é a única na baixada que tem um seguro de APP para todos os passageiros, inclusive até o motorista do carro. O que seria um seguro de APP? De acidentes pessoais. Hoje, se o cliente está dentro de um carro da Cooper, exclusivamente da Cooper, e ele sofre um acidente, e tenha um acidente que, infelizmente, vem a causar a morte, uma invalidez permanente, uma invalidez parcial, ele está coberto. Por exemplo, se eu não me engano, um valor de 50 mil reais hoje por passageiro dentro do carro, incluindo o motorista. Excelente. Eu acho que isso é muito interessante de colocar. Nossa, é importantíssimo. É mais segurança. O diferencial hoje é aquele que pode te oferecer uma segurança maior na hora que você vai usar, vai gastar, você vai comprar um tipo de serviço. Agora, rapidamente, estamos chegando no final da hora geral, Alexandre. Qual o aplicativo para que a gente possa baixar no celular o aplicativo da Cooper? Você pode ir na sua loja referente ao seu smartphone, ou Android, ou do Windows, ou da Apple, e pesquisar Cooper Radiotax Santos. Tudo junto. Cooper Radiotax. Pode pôr tudo junto ou separado, você vai começar, você vai achar. Porém, nós decidimos no logo que vai estar, é o tubarãozinho, que você falou tradicionalmente. Exatamente. E um telefone é 0800? 0800-772-7177, ou 0800-557177, ou 3229-7177. Esse 0800 acho que é o mais antigo que a gente aprendeu já desde a época quando os veículos eram padronizados na cor branca. Sim. Mais calmamente, 0800? 772-7177, ou 0800-557177. Alguma novidade com relação à cooperativa? Já pode anunciar ou não? Não, a gente está trabalhando aí com alguns diferenciais até para ficar antenado com o mercado. A gente está tentando criar um produto para a pessoa física, não só atender pessoa jurídica com convênios, mas criar algum cartão pré-pago, alguma coisa para poder, até mesmo coisas, por exemplo, todos os seus pontos ou milhas que você utiliza no seu cartão com algumas bandeiras, você poder utilizar para pegar um táxi da Cooper, mas ainda é tudo... Estamos combinando aí com alguns parceiros. Mas o importante é que a cooperativa Rádio Táxi está sempre ampliando e inovando para atender melhor o lógico usuário de táxi. Alexandre, continua um pouco mais com a gente. Obrigado e parabéns pelo serviço que a cooperativa Rádio Táxi vem desenvolvendo aqui na nossa região. Eu que agradeço, Douglas. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Nós conversamos com o Alexandre Ribeiro, ele é presidente da Cooper Rádio Táxi. E hoje quem está completando mais um ano de vida, sabe quem é? Lulu Santos. É, Lulu Santos. Lulu Santos que fez um grande show no começo do ano aqui na cidade de Santos. Não vai dar para ir na festa dele lá no Rio de Janeiro, porque eu estou hoje super ocupado, mas mando um abraço para você, Lulu. Rogério Xavier, a Luciana Lobo, Sheila Cristina, Oliveira, Ricardo Pedrosa, Rodrigues. É o grande Ricardo. O Ricardo hoje completando mais um ano de vida. Cadê o Ricardo? O Ricardo hoje, o Ricardo que trabalha na RICC... Olha ele aí, ó. Grande Ricardo. Ele se trabalha cedo. Logo cedo está trabalhando. Não para. Meu grande amigo Ricardo da RICCEL, ali na Epitácio Pessoa, do lado do Banco do Brasil. E se você também completa mais um ano de vida, parabéns, felicidade, saúde. Estamos de volta amanhã a partir das sete em mais uma edição do Hora Geral. Até o dia 20, por causa dos Jogos da Unisanta, nós não teremos a reapresentação do Hora Geral. Está certo? Continue com a Santa Cecília TV. Vem aí o Bom Dia Baixada. Um abraço assim, ó. Muito forte. Tchau, tchau.